Hoje é dia internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia e eu quero aqui lembrar neste dia que as palavras têm sempre um peso e têm consequências diretas na vida dos cidadãos. Ainda esta semana houve uma intimidação em cabeceiras de bastos. E sabemos que as pessoas LGBT continuam a sofrer, continuam a ter barreiras na sua vida e nós temos de quebrar barreiras. E também na habitação e no acesso à habitação, estas pessoas e estas famílias têm estas barreiras que nós temos de continuar a quebrar e também é uma responsabilidade deste Governo. Nós temos, o Sr. Ministro tem em suas mãos muitos assuntos e muitos assuntos muito relevantes, nós temos muito pouco tempo e por isso vou-me focar em dois assuntos, habitação e ferrovia. Nesta primeira intervenção, habitação. Como nós sabemos bem, como o Sr. Ministro sabe bem, como sabe bem a lei de base de habitação, habitação não é apenas a casa onde vivemos, é também o local onde vivemos e as condições que temos nesse local. Ainda há uns dias o Sr. Ministro disse numa entrevista que o processo de gentrificação é preocupante, mas que tem de ser visto com normalidade. E acrescentou que o problema da habitação não tem de se resolver no centro de Lisboa e que criando um sistema de transportes públicos eficiente para chegar rapidamente aos centros das cidades, consegue-se resolver o problema da habitação. Nós rejeitamos qualquer política de habitação que aumente ainda mais a desigualdade entre quem mais tem e quem menos tem. Nós não podemos ter os centros das cidades para ricos e fazer com que quem tem menos vá morar longe, longe de casa, aliás, longe do seu trabalho e perca horas nos transportes públicos. O que nós dizemos é que o problema da habitação resolve-se sim no centro de Lisboa e no centro do Porto e nas periferias das cidades e resolve-se na verdade em todo o país. E o problema é que as medidas apresentadas no PowerPoint vão no sentido errado, vão no sentido das declarações que o Sr. Ministro deu. A nossa pergunta é, sabendo que a contenção do alojamento local ajuda a arrefecer o preço das casas, como está provado em vários estudos, como é que revogam as medidas de contenção do alojamento local? Também, como é que vão garantir que nos centros das cidades existe habitação acessível e que não é só longe do sítio onde trabalham e dos centros das cidades que as pessoas conseguem encontrar casa? Obrigada.